Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. O tópico 2, inspeção de materiais compósitos e o tópico 3, medição de tubos corroídos, a parte interna deles. O Impetro, esse é o nome do instituto que está em construção hoje na Universidade Federal de Santa Catarina. A ideia começou com alguns grupos dentro do campus da universidade que trabalhavam já com essa área de petróleo, gás e energia. E com a oportunidade das redes temáticas, esses grupos cresceram, mas de uma forma ordenada, de tal maneira que as suas competências se complementassem e constituíssem o que nós estamos chamando desse novo instituto, o Instituto Petróleo, Gás e Energia. A ideia, então, é criar uma coisa integrada. Com essa finalidade, que seria o Instituto de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento Multidisciplinar, da universidade, com esse foco. Petróleo, Gás e Energia atuando em pesquisa, em desenvolvimento de projetos, na prestação de serviços e na formação de recursos humanos. O nosso objetivo é consolidar, na nossa universidade e também aqui em Santa Catarina, uma marca forte de pesquisa e desenvolvimento em petróleo, gás e energia, que nos dê visibilidade nacional e internacional. E fomentar a cultura de desenvolvimento de projetos multidisciplinares. Por exemplo, o Sr. Cazu só conseguiu esse sucesso tão grande, essa diversidade tão grande, porque eram grupos multidisciplinares. E a gente percebe isso. Fazer alguma coisa sozinho hoje não dá. Você precisa de conhecimentos de várias áreas. Isso aqui eu vou pular em função do tempo. Nós conseguimos captar com recursos de quatro redes temáticas distintas, cerca de 35 milhões de reais para esse empreendimento. Tanto a parte civil quanto a parte de equipamentos. Essa é a ideia física do Instituto. Um prédio aqui chamado verde, embora esteja pintado aqui de azul, é verde no sentido de que aproveita a ventilação natural, água da chuva. Ecologicamente correto. E um outro prédio de laboratórios pesados, com pé direito duplo. Aqui a gente vê um corte deles. Eu chamo a atenção somente aqui de dois detalhes. Aqui nós temos uma piscina de testes. Não simula nada. É só água para a gente ensinar a robô a nadar, a fazer inspeção submarina. E aqui nós temos três poços com 120 metros de profundidade. A ideia não é achar petróleo, mas estudar escoamento dos fluidos em colunas verticais. São poços em que permitem você colocar água, óleo e gás e estudar a mecânica dos fluidos por trás dele. É um processo importante. Bom, a nossa intenção é operar os vários grupos que constituem o Impetro. Eles vão trabalhar. Vão existir projetos conjuntos, vão existir projetos individuais. E a ideia é sempre a gente trabalhar com coisas que envolvem múltiplas áreas. E com isso a gente consegue fazer melhor e ir mais longe. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Os principais focos dos grupos que hoje estão constituindo o Impetro, nós não estamos trabalhando em todas as áreas, mas há um foco na área de dutos e tanques, envolvendo aqui soldagem aplicada à construção de revestimento e reparos de dutos e tanques. Um grupo envolvendo a análise de integridade de dutos enterrados, inspeção de dutos e tanques, usando tecnologia ótica, estudo da corrosão. Um outro grupo está trabalhando com materiais compósitos, inspeção de materiais compósitos, tanto em revestimentos quanto em tubulações feitas inteiramente de materiais compósitos. Um outro grupo envolvendo escoamento multifásico, medições, simulações e também poços inteligentes, a parte de controle e automação de poços inteligentes. Isso já vem acontecendo trabalhos nessa área. Há algumas aplicações para FPSO, reparos robotizados, inspeção de revestimentos de tanques, desses navios, tanques, praticamente. E a área de mecânica de difuso computacional, que eu não vou aqui repetir, o somalístico faz parte, uma parte das atividades dele está centrada também no Impetro. Não vou voltar, não consigo falar melhor do que ele. E a área de metrologia, que envolve medição de grandes dimensões, envolve tomografia computadorizada para medição de peças 3D. São esses os focos iniciais. O Impetro vai estar localizado aqui, no norte da ilha de Santa Catarina, cerca de 25 quilômetros da universidade, numa área chamada Sapiens Park. É um parque de inovação. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre o Sapiens Park. Mas é um projeto muito bacana. E essa é a área que a universidade ganhou do Sapiens Park para instalar uma série de institutos de pesquisa. O Impetro é o primeiro deles. As obras já começaram. Aterro, preparação aqui do terreno, perfuração, construção civil já vem subindo, foi subindo. Aqui já tem algumas fotos aqui da parte interna do prédio. E o estado atual dele está mais ou menos assim. Já está bem avançado. Aqui é o prédio de pé direito duplo. E a previsão é que a gente inicie as operações lá para meados do próximo ano. Tópico 2. Inspeção de defeitos em revestimentos de materiais compósitos usando laser. É um projeto longo aqui de parceria com a Petrobras. A ideia básica é que quando você tem um tubo, por exemplo, e ele sofre corrosão, obviamente essa falha aqui pode levar ao colapso da tubulação. Uma ideia para você recuperar esse tubo é você colocar uma camada de material polimérico. Basicamente seria a fibra de vidro, por exemplo. Uma camadinha, um tape de fibra de vidro. E aí você reforça o tubo e evita que o agente corrosivo continue agindo sobre o material. Quando isso é bem feito, ótimo. O problema é quando você tem uma falha de adesão, por exemplo, ali. Essa falha permite que a corrosão continue agindo naquele espaço entre a tubulação e o protetor e você não vê, que é pior ainda. Age em silêncio. Ou quando você tem uma falha interna, onde com a aplicação de carregamento cíclico, esse material vai tender a romper, vai tender a largar, vai tender a se desprender. Então são duas situações que a gente pretende evitar. Nós estamos usando uma técnica com laser para fazer esse tipo de inspeção. A ideia básica é você iluminar a superfície onde você quer ver se a adesão foi bem feita e pegar uma imagem dessa superfície com uma câmera especial, equipada aqui com um conjunto de espelhos que eu vou chamar de interferômetro. Essa câmera, através do movimento aqui de rotação do espelho, não vou entrar em detalhes, ela enxerga uma imagem dupla, uma zona de interferência. E é ali que a gente mede. A luz do laser tem propriedades que permitem a gente medir coisas muito pequenininhas, deformações muito pequenas no material. A ótica desse sistema, basicamente, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quando a gente gira esse espelho de uma pequena quantidadezinha, como está desenhado aqui, ele gera uma imagem dupla daquele ponto que está ali. E essa imagem dupla é fundamental para a gente medir. Um exemplo aqui de uma imagem dupla, de um colega meu, cartão de visita dele, vejam que é uma imagem dupla. E essa imagem dupla de uma superfície iluminada por laser tem propriedades especiais que nos permitem medir pequenas deformações. Aqui tem um exemplo aqui do primeiro cabeçote, o primeiro interferômetro que nós construímos. Hoje, nós já conseguimos miniaturizar ele bastante. Começou com 3,2 kg, praticamente. Hoje, nós temos um cabeçote com 200 gramas. Conseguimos evoluir bastante o equipamento em si. E para a gente medir falhas de adesão, como é que é feito o negócio? Uma possibilidade é essa. Iluminamos com laser, o interferômetro capta uma imagem dessa região aqui, onde existe uma falha de adesão representada de forma exagerada aqui nessa figura. No segundo momento, a gente pega uma lâmpada potente, 500 watts, por exemplo, e acende. Na hora que você acende, você vai aquecer localmente aqui o material e ele vai deformar. Se ele está bem colado, ele deforma pouco. Se ele está solto, ele deforma bastante. E essa deformação é medida pelo laser, pelo equipamento. E a comparação entre essas duas imagens dá esse tipo de efeito. Isso aqui é uma imagem já processada, onde você vê que nessa região cinza homogênea, o material está bem grudado. Onde existem falhas de adesão, aparecem essas figuras. Uma bem grande aqui, uma menorzinha e outras médias. Então é esse tipo de análise que a gente consegue fazer e identificar se houve ou não falha de adesão. Isso com carregamento térmico. Existe uma outra possibilidade, que é com vácuo. Você monta aqui uma janela de vidro, um sistema com uma bomba de vácuo. Pega uma imagem inicial da superfície iluminada com laser. Depois liga a bomba de vácuo. E nesse processo, a sucção aqui vai deformar o material da maneira mais intensa, onde ele está solto. Pega uma segunda imagem iluminada com laser e a diferença entre elas dá esse tipo de resultado. Nós estamos vendo aqui um material com uma falha de adesão bem pronunciada naquela região e ele está perfeito no restante. Então você enxerga detalhes que a olho nu você não percebe. Outra forma, por exemplo, é a aplicação de carregamento. Uma imagem inicial é que você carregou essa superfície, aplicou aqui, por exemplo, uma pressão interna na tubulação. Isso muda também a maneira como essa região se deforma e, mais uma vez, com laser a gente consegue captar. Aqui tem exemplos de imagens que foram produzidas variando a pressão interna dentro de uma tubulação de material composto. Tubulação de fibra de carbono. Bom, esse é o foco de um projeto, um projeto chique, é o nome do projeto. A xerografia de expressão de composto, xerografia é o nome dessa técnica laser. Ela tem alguns focos. Um deles é um exemplo de aplicação, detecção de falha de adesão, num revestimento protetor de um riser. É uma tubulação que traz o gás do fundo do mar para uma plataforma. Aqui tem uma figura desse riser e na região próxima à linha d'água, ele está recoberto com uma manta protetora de fibra. E foi nessa manta que nós fizemos a medição. Aqui você tem uma vista desse riser, o ponto que ele está próximo à água. E aqui a aplicação do aquecimento com a lâmpada potente e o laser está acoplado aqui nesse dispositivo. Esse é o tipo de imagem nos permitindo identificar falhas de adesão localizadas. Aqui uma outra medição feita nesse mesmo riser, numa data futura. E é o tipo de resultado que a gente obtém e com isso consegue verificar se o material está bem grudado ou não. Uma outra classe de aplicações são agora em tanques grandes, tanques enormes. Aqui o tamanho de uma pessoa. E a ideia é verificar se o revestimento interno do tanque está bem grudado também. Aí a gente precisa medir áreas maiores de cada vez. Esse é um exemplo aqui com o laser verde, a gente consegue medir áreas bastante grandes. Então a ideia aqui é do que a gente consegue medir de uma vez só. E aqui são medições feitas aqui no fundo de um tanque, revestido com fibra também. Aqui também no fundo, no costado, foram feitas algumas expressões. E esse é o tipo de resultado. Onde o material está bem grudado, você vê um padrão homogêneo. Onde tem defeitos, os defeitos ficam bem visíveis. Aqui um outro exemplo, um defeito enorme, uma região aqui um pouco maior. E outro foco dessa mesma técnica de expressão de compósitos é identificar defeitos de adesão de juntas, de tubos compósitos. Você tem aqui, por exemplo, uma curva. Essa curva é colada, mais ou menos como a gente faz com tubo de plástico, né? Em casa, tubo de água, você põe aquela colinha. É uma cola mais chique, mas a ideia básica é essa. Você cola um no outro. E quando tem uma falha de adesão, uma bolha de ar, alguma impureza, essa adesão não é muito boa. E em função disso você tem falhas que podem levar no futuro a falha do tubo. Aqui foram falhas artificialmente provocadas, que foram feitas nessa tubulação. E a inspeção feita com laser. E aqui o tipo de resultado. Várias formas de carregamento. E aqui a gente vê evidências daquelas regiões defeituosas. Aqui também outros resultados, um outro corpo de prova, outra forma de manifestação aqui dos defeitos. Um outro corpo de prova, basicamente com as mesmas ideias. Então com base nisso a gente tem conseguido identificar falhas em materiais compostos. E finalmente o terceiro e último tópico é a inspeção ótica de superfícies corroídas na parte interna de tubos metálicos. Para isso nós estamos usando também laser. Esse tipo de técnica é fácil da gente entender aqui de forma geométrica. Eu pego um laser, aponto ele para a superfície onde eu quero medir. E aqui eu estou representando uma câmera. A lente da câmera e o sensor da câmera. A imagem que a gente conseguiria jogar na tela, vinda daquela câmera, seria um pontinho vermelho naquela posição. Na hora que eu coloco uma peça, por exemplo com essa altura, esse laser vai incidir em uma outra posição e a câmera vai enxergar o pontinho vermelho em uma posição distinta. Então ele sai de uma posição e vai para a outra. Com base na mudança de posição eu consigo dizer alguma coisa sobre essa altura que está aqui. Isso a gente chama de triangulação. Veja que tem um bocado de triângulo aí. As contas são fáceis de fazer. Ou você pode usar em vez de um ponto de laser, uma linha de laser. A câmera vai enxergar também uma linha. Na hora que você impõe uma peça como essa que está aqui, a linha herda a geometria relacionada com a forma da peça que você está medindo. Aí você tem uma ideia de como é a geometria dessa peça. Dá para calcular isso. O que a gente está fazendo para medir tubos é alguma coisa parecida, só que medindo em coordenadas polares. O laser é jogado no nariz de um espelho cônico de 45 graus. Essa luz é refletida e forma um plano de luz, só que um disco, na realidade. Esse disco, esse plano de luz, quando intercepta com a superfície interna do tubo, forma um círculo. E esse círculo é visto pela câmera. A gente está vendo aqui. A câmera enxerga aquele círculo. Quando o tubo é perfeito, o círculo é redondinho, certinho. Tem o tipo de imagem que a gente vê quando a geometria é perfeita. Quando esse tubo tem falhas, por exemplo, corrosões ou amassamentos, a geometria dessa linha muda. E é essa a ideia. A gente pega essa imagem dessa linha distorcida, processa isso no computador e calcula a forma da seção interna do tubo. Basicamente, a gente mede uma seção. E depois, a ideia é puxar isso aqui e medir ao longo de toda a tubulação. Com base nisso, você vai montar uma nuvem de pontos onde você tem uma descrição da superfície interna da tubulação. Hoje, a gente está medindo uma seção a cada um milímetro em torno de 1.440 pontos por seção. Dá mais ou menos 1.400.000 pontos por metro. É ponto pra caramba. Aqui uma ideia do protótipo, como ele está, a concepção física dele. Aqui o desenho. Aqui o elemento real, uma foto dele. Dá pra ver a linha de laser ali no interior. Uma outra foto aqui da linha de laser. E à medida que ele vai caminhando por dentro da tubulação, aqui é uma tubulação de testes, uma tubulação onde ele é puxado por dentro dessa tubulação. Aqui nós criamos um corpo de prova, que é uma superfície, a gente chama de telha, uma superfície cilíndrica interna, onde foram produzidos aqui uma série de artefatos geometricamente bem conhecidos. E o sistema tem que medir esses artefatos e o resultado é comparável com a forma que a gente produziu. Aqui um exemplo de uma nuvem de pontos obtidas dessa telha, com artefatos artificiais. A gente está vendo pelo lado de fora uma nuvem de pontos que foi medida pelo lado de dentro. É uma questão só de facilitar a visualização. Essa escala de cores permite a gente perceber aqui os relevos, altos relevos, baixos relevos. Aqui a mesma nuvem de pontos, agora vista por dentro. O programa de computador que faz a visualização desses resultados, ele usa alguns recursos de realidade virtual, você pode então passear por dentro da tubulação, se orientar, olhar para cima, olhar para baixo, virtualmente entrar pelo cano. Consegue ver as coisas. E existem recursos também de visão estéreo, onde você percebe uma imagem em três dimensões. Aqui um outro trecho da tubulação, com os cordões de solda, onde você consegue ver alguns detalhes aqui interessantes. Aqui todo o tubo, tem uns seis metros, mais ou menos, esse tubo de testes que a gente tem usado para validar o programa. Então os resultados, eles podem ser vistos aqui em três dimensões, e nos permitem fazer algumas anotações, fazer alguns registros, à medida que você vai passeando virtualmente por dentro da nuvem de pontos gerada. Ah, esse trabalho ganhou em 2007 o prêmio Petrobras Tecnologia, na área de Tecnologia de Segurança e Desempenho Operacional, o mestrando ali que ganhou o trabalho dali, o Pedro Buschinelli, e agora em 2010 o João ganhou também um prêmio de novo, com uma continuidade desse trabalho. Então foi um trabalho aí duplamente premiado. Bom, são os assuntos que eu tinha escolhido aqui para fazer uma rápida apresentação, para dar uma ideia aqui sobre o Instituto e sobre alguns trabalhos que estão em andamento, com foco no pré-sal, mas não somente no pré-sal. São novas tecnologias que também têm outras aplicações dentro da indústria do petróleo e gás. Muito obrigado aí pela atenção.